Fala galera, beleza? Tô de volta, essa vez com o Resident Evil 4, o modo Separate Ways e o modo que a gente joga com a Ada. Pessoal, vamo lá. Antes da gente começar o vídeo, eu preciso explicar algumas coisinhas pra vocês rápidas. Pra começar, vocês vão ver a diferença na minha maleta e a diferença no meu dinheiro. Vamo lá. O que é que acontece? Eu tinha gravado uns 10 vídeos dessa série já. Mas, mas, os vídeos se perderam. Eu corrompeu o arquivo, sabe-se lá porquê, e eu perdi os vídeos. Então eu precisei voltar no jogo, jogar a primeira parte, que foi o primeiro vídeo que vocês viram, pra poder chegar até aqui. Ok? Então é por isso a diferença do meu dinheiro e da minha maleta aqui, dos itens e tal. Mas, nada que vai interferir na nossa jogatina. Eu sei que no vídeo anterior eu comprei o rifle, mas, por algum motivo, eu cheguei aqui com menos dinheiro do que antes. Eu já vendi, já peguei os itens que tinha aqui em volta. Então o que eu vou fazer pra evitar de vender algum item importante, eu vou descer. A gente vai continuar aqui no jogo. Eu vou descer aqui e vou pegar os itens que tem aqui embaixo, tipo um ovo dourado. Porque eu sei que tem dinheiro aqui, tem até um zumbi aqui. E aqui tem um zumbi, ó. E eu vou pegar o dinheiro que tem aqui embaixo pra não ter que vender nada, pra assim eu poder comprar o rifle. Então vamos lá, vamos matar esse zumbizinho aqui logo. Beleza, já era. Aqui, aqui já tem dinheiro. 250 não é nada. Não dá. Dá pra checar isso daqui? Ah, tá. Enfim. Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma granada de mão. Uma granada de mão. Ah, em algum lugar por aqui, tem... É aqui? É aqui. Tem um zumbi aqui? Vamos vir aqui, vamos voltar. Eita, bicho doido, calma. Deixa eu dar um chute nela aqui e deixa eu fechar de novo. Dá um chute de novo, vai. Não, tia, eu quero que... Eu queria que você caísse, tia. Tia chata essa tia. Isso, toma um chute na sua cara, na sua face. Sou inútil. Morre. Morre, diabo. Obrigado. Vamos ver, tem alguma coisa aqui dentro? Absolutamente não. Mas tem uma galinha aqui correndo. Mas a gente pegou dinheiro. Já dá pra comprar o rifle? Por muito pouco não dá pra comprar o rifle. Mas... Deixa eu ver se não tem mais nada aqui pra eu poder pegar. Porque eu já volto lá e já compro o rifle, alguma coisa aqui. Não, tem checar aqui, né? Eu sei que lá fora tem zumbi, tem um... Tem o carinha da serra. É, eu acho que não tem mais dinheiro aqui, não. Então, eu vou voltar lá, vou comprar o rifle. Pra poder... Pra poder matar esse carinha da serra mais fácil. Olha só, ela deixou outro ovo. Galinha boazinha. Vamos lá então, vamos falar com ele aqui. Vou vender alguma coisa pra eu poder comprar o rifle. Deixa eu só ver quanto custa o rifle. 35.600. Ah, ok. Eu tô com bastante munição de pistola. Eu acho que se eu vender 11 munições de pistola, 550 vai dar direitinho pra eu poder comprar o rifle. Exatamente. Fiquei zerado de dinheiro? Fiquei zerado de dinheiro. Mas, deu certo. Então, vamos nessa. Vamos continuar. Agora sim, a gente vai prosseguir no jogo. Vamos nessa. Que eu tô animado pra jogar esse aqui. Então, vamos lá. É aqui, né? Aqui a gente vai ter o Doutor Salvador ali na frente. Deixa eu já pegar o rifle. Já que eu já não tô com muita paciência pra poder matar ele. Toma esse tijinho na sua cara. Ele voa pra trás, engraçado. E aqui tem munição de pistola. Ok, vamos lá. Vamos matar esse carinha aqui na pistolada. Vesguice. Toma o chute. Sai. Que eu estrago daqui. Ah, lá vem ele. Mas lá vem ele. Não, idiota. Pega a 12. Vem. Sai daqui. Só praga. Cadê? Esse tio aqui tá no... Toma o chute. Deixa eu ver se eu consigo chutar ele. Vai. Ah, droga. Não era pra isso ter acontecido. Não vai dar nada não. Vem, tio. Vem. Tome esse tio de 12 na sua fuça. Seu inútil. Vamos lá. Você. Morre. Sai. Beleza. Morreu. Cadê? Ah, pega o rifle. Pega o rifle. Pega o rifle. Acho que dá pra dar... Isso aqui. Ah, eu não acertei nele. Que legal. Sai daqui. Só praga. Eu achei que eu tivesse acertado ele. Dá nada não. Agora vamos na pistola mesmo. Chininho de pistola aqui. Ele deve morrer. Um tiro de pistola? Ele deve morrer. Muito obrigado. Vou ficar gastando bala de rifle. Muita bala de 12 não. Bala de pistola. Ele vai me dar um rubi. Eu presumo. Né? Isso mesmo. Então vamos lá. Tinha um ninho aqui. Será que esses tiros aí... É, eu acho que os tiros aqui derrubaram o ninho. Ok. Eu sei que tem um carinha aqui dentro. Uma tiazinha. Toma facada na sua cara. Toma esse chute. Olha a faca dela em cima da mesa aí. Toma facada. Obrigado. Morreu. De buenas. Vamos lá que tem mais um bi lá na frente. Será que dá para eu dar um tiro de rifle aqui? E pegar dois? Eu acho que rola, hein? Pegou a tia lá atrás. Só que não deu dano, mas ela não morreu não. Nem esse cara aqui morreu? Caramba, bicho. Mas eu te dei um tiro de rifle. Vale não. E tem a filha da mãe do cara me tacando a porra do machado, né? Mas tem que ter! Bosta! Eu sou um idiota! Sai, suco de groselha. Sai, tia! Vem! Isso! Toma! Ah, morreu! Ai, viado! Não acertou, não. Sou trouxa. Vai, taque-se machado de novo. Vai! Isso, obrigado. Agora o corpo acima de você. Te dou facada na sua cara. Toma um chute na sua cara. Toma facada. E agora você morre. Morre! Morre! Obrigado. Ele não falou. Que droga. Ok, balinha de TMP. Dinheirinho. Platas. Então, vamos nessa. Vamos em frente. Que é atrás, hein, gente? Vamos ver. Eu nem lembro direito. Apesar de eu já ter gravado esse vídeo. Eu gravei tem tempo e eu não lembro. Ah, sim. Agora a gente tem que voltar pra ilha e não sei o que. Pra ilha, não. Pra vila. Não sei porque eu falei ilha. Tá dando uns lags ferrados, hein, bicho? Deixa eu ver aqui o caminho exato onde eu tenho que ir. Ah, ok. É pra lá. É a fazendinha. Ah, tá. Eu vou ignorar os zumbis. Vou ignorar todo mundo. Eu sei que tem uns itens aqui que... Que se reproduziram e apareceram de novo. Só que eu não vou pegar nada, não. Vou embora direto. Tem uns treco aqui pra poder pegar. Ah, mas dane-se. Dane-se, dane-se, dane-se. Vamos embora direto. Direto! Ah, aqui. A fazendinha. Cara, tem um item brilhando lá em cima. Eu lembro que eu fui editar o segundo vídeo. Depois que eu percebi que tava corrompido. E... E eu vi que tinha um treco brilhando, mas eu não tinha pego. Bom, tudo bem. Eu vou salvar aqui. Deixa eu salvar aqui. Aí, esse tanto de save aí era dos vídeos que eu tinha gravado. Mas corrompeu tudo. Corrompeu? Tudo! Deixa eu já usar... Não, eu não vou usar esse aqui, não. Eu ia usar ele, mas deixa pra lá. Vamos lá, tio. Me ataca aí, vai. Me ataca aí, tio. Obrigado. Toma, chute na sua cara. Eu acho que tá vindo alguém dali, não tá? Tá, tá vindo o carinha dali. Ai, 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 ai. Levei. Ai, ai. Eu morri. Eu morri. Eles... Mano... Que que... Bacana. Não, de boa, de boa, de boa. De boa. De boa. Tranquilo como grilo. O ovo não tá aqui, legal, né? Eu perdi um ovo marrom. Mas tranquilo, tranquilo. Dá nada não, dá nada não. Vem, vem, vem. Agora eu vou atrair todo mundo. Vai vir esse viadinho aqui, né? Vamos lá, agora. Ela me ataca. E eu vou lhe matar. Agora chuta. Chuta, chuta, chuta. Não deu pra chutar. Tá bom, dá nada não. Ok, agora vai vir essa galera todinha aqui. Essas porra desse machado. Essas merda de machado, demônio. Eu odeio esses machado. Eu odeio profundamente esses caras de machado. Cês não tem ideia de como eu odeio esses caras de machado, cara. Nossa, caramba. Tem muitos zumbis aqui. Caraca, vai dar pra pegar uns três aqui, hein? Talvez não. Mas deu pra pegar, acho que dois, né? Vamos lá. Peguei dois. Ai, meu Deus. Esse tio tá muito perto. Sai. Chuta. Opa, opa, opa. Dá pra pegar os dois. Eu sei que eu tô gastando muita bala de rifle, mas dane-se. Ah, pegou no ombro dele. Mais danada, não. Chega de gastar bala de rifle agora. Deixa esse filho da mãe tacar essa porra desse machado, vai. Ataca essa merda, seu boiola. Seu infeliz. Detrás do tio, imbecil. Sai com esse machado daqui. Sua peixe. Morreu. Ok, você vai na faca mesmo. Opa. Toma, toma, toma. Mas morre, diabo. Isso. Pelo menos um chute. Isso, já era. Suco de uva. Suco de groselha. Tanto faz. Eu nem lembro mais. Ok. Então, aqui a gente tem uma espinela. Vou pegar essa espinela aqui. Vamos lá. Eu tô muito curioso pra saber o que a gente tem ali em cima que fica brilhando loucamente. Que eu não sei. Cadê? Tem item aqui, não tem? Aqui. Por que eu não consigo pegar o treco que tá ali em cima? Deve ser uma Spinal só. Mas era pra dar pra eu jogar o gancho aqui ou alguma coisa desse tipo. Não? Tem um treco brilhando ali, cara. Eu não sou maluco. Tem um treco brilhando ali, cara. Eu sei que tem. Mas tá bom. Dá nada, não. Eu vou... Eu vou dar um jeito. Nem que eu tenha que olhar na internet. Mas eu vou saber como que pega aquele treco ali. Deixa eu pegar os itens que tem aqui. Ok. Vamos pegar os itens que tem aqui também. Ok. Vamos pegar dinheiro. Ok. Vamos ver o que a gente tem aqui. Mas, dinheiro. Money. Aqui é algo de nós no heavy. Olha só. Olha lá. Tá vendo que tem um treco brilhando ali? Vocês estão vendo que tem um treco brilhando aqui, ó? Aqui. Tem um treco brilhando aqui, tá vendo? E o que é isso? Como é que pega esse treco? Eu não tenho a menor caceta de ideia. Mas, talvez eu tive uma ideia agora. Eu vou ver se funciona. Eu acho que não vai funcionar. Mas não custa nada tentar, né? Uma vez que eu já não sei mesmo. Custa nada tentar. Tá. A bala de rift estava precisando. Deixa eu já recarregar logo. Porque já libera espaço. Exatamente. Muito obrigado. Deixa eu já vir aqui e pegar o item que tem aqui. Que é o quê? É um bracelete de ouro. É legal que você passa pelos locais que o Leon já passou e tá tudo inteiro direito, né? Ou ao contrário. O Leon passa por lugares que a Ida já passou. Mas tá tudo bonitinho. As caixas estão todas inteiras. Vamos ver se daqui eu consigo tacar alguma coisa lá. Não. Eu não consigo tacar nada lá. Cara, eu vou dar uma olhada na internet. E eu... Olha, tem um zumbi ali. Não é por aqui que a gente tem que ir. É por lá, né? Então eu vou matar aquele zumbi ali mesmo assim. Porque eu sou... Porque eu quero matar ele. Ah, droga. Não taca esse machado não. Nossa, passou muito perto, velho. Toma esse chute na sua cara, seu lixo. Morre. Eu tirei a... Eu quebrei a caixa. Morreu. Vamos pegar o item que tem na caixa? Não tem item na caixa. Mas tem dinheiro aqui que o zumbi deixou. Bom, beleza. Eu vou dar uma olhada na internet como é que pega aquele treco lá. E no próximo vídeo a gente continua, beleza? Então eu vou acabar aqui nessa vilinha mesmo. Que eu vou olhar na internet como é que pega aquele treco lá. E volto... Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu sabia que era assim. Eu sabia. Tinha que ser assim. É o quê? Só um spino, não é? Sabia que era um spino também. Eu sabia que era um spino. Não preciso mais olhar na internet. Então eu vou acabar o vídeo ali na frente. Na hora que eu passar pela... Pela porta ali. Deixa eu pular aqui. Porque tem uma cacetada de armadilho de urso aqui, né? Olha só. Muitas armadilhas. Então, beleza. Bom, galera. Então é isso aí. Por favor, deixa um like se possível. Não esqueça de dar o joinha. Isso é muito importante. Se inscrever no canal. 16 mil inscritos até o final do ano. Será que a gente consegue? Eu acho que sim. Com a ajuda de vocês. Então vamos lá. Divulga o canal. Se inscreve aí, por favor. Links para as redes sociais na descrição. Então é isso aí. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.